A Paz do Senhor Jesus A Paz do Senhor Jesus Sabe, ontem nós fizemos uma live à noite às 22 horas E o tema foi Seja o autor da sua história Seja o protagonista Seja o ator principal no sentido de que você fará a gestão da sua vida E eu percebo que às vezes muitas pessoas desistem facilmente dos seus sonhos Desistem facilmente da sua vida Abandonam projetos Abandonam sonhos Desistem no meio da caminhada Jogam fora aquilo que Deus está construindo na vida delas Não faça isso Aliás, quando eu olho para a vida de Jesus Eu vejo que Jesus não desistiu Nunca Jesus não desistiu da cruz Porque Jesus nos amou E ele sabia que a sua missão Era morrer numa cruz Para que eu e você pudesse ter vida E vida eterna E ele disse Que ele veio trazer vida e vida em abundância Existe uma vida abundante para você viver Eu não sei Numa escala de 0 a 10 Como que está a sua vida E o quanto você tem lutado pela sua vida O quanto você tem lutado pelos seus propósitos O quanto você tem se esforçado pelos seus objetivos Eu não sei Mas o fato é Eu estou aqui nesta manhã abençoada pelo nosso Deus Para dizer a você Não desista Porque a vida é bela A vida é gostosa de ser vivida Ainda que com problemas Ainda que com dificuldades A vida é bela E construa a sua vida Com essa clareza De que a vida é bela, gostosa e maravilhosa Porque quando o Espírito Santo entra na nossa alma Na nossa vida Ele floreia a nossa vida Ele deixa a nossa vida bela Porque a gente sabe que a nossa vida não termina Quando a gente morre Ela continua na eternidade Para todos sempre na presença de Deus E Deus diz que ele tem planos maravilhosos para nós aqui nessa terra Você precisa acreditar nisso Você precisa fomentar a sua vida Você precisa sair dessa linha E entrar no território da sub-existência E entrar no território da vida abundante que Deus tem para você Talvez falta apenas um pequeno esforço Talvez falta apenas você sair de onde você está e começar a construir Você é capaz para isso Não desista dos seus sonhos Porque Deus não desiste de você Ele te ama Ele te ama E eu também acredito em você Acredito que você é capaz de superar isso que você está enfrentando agora Que você até desistiu Sabe aquele vício que você está tentando largar dele Que você desistiu Não, não desista não Vai lá, você é capaz Deus vai te dar a condição Sabe aquela situação de amizade que você está querendo abandonar Aquele amigo que você está querendo chutar para lá Não faça isso A vida é bela A amizade é preciosa e maravilhosa Sabe essa questão de família que você ainda não resolveu Não desista de resolver Resolva Porque vai ser muito bom Vai ser uma bênção para você se você resolver Sabe aqueles sonhos que você tem estancado aqui paradinhos Não desista deles Coloque-os em funcionamento A vida é bela Deus nos dá todos os dias 86 mil e 400 segundos Para viver E nós todo mundo ganha o mesmo tempo E o que a gente faz com esse tempo É a gente que decide Cada um decide o que faz Com o tempo que Deus lhe dá E com a vida que Deus lhe dá Não existe desculpa e nem justificativas Vá viver o melhor de Deus para a sua vida Eu quero orar Para que Deus fomente isso no seu coração Para que você esteja borbulhando assim Dá vontade de viver aquela vida maravilhosa que Deus tem para você Ah, eu quero falar antes da oração Eu quero que você compartilhe esse vídeo com todo mundo Porque eu estou cheio de vida Eu estou alegre Eu estou feliz Eu quero que você viva isso Eu quero que você encontre a felicidade que é viver a vida na presença de Deus Porque é maravilhosa Então compartilhe com um amigo esse vídeo Não se esqueça de compartilhar Porque Deus pode transformar a vida dele Com isso que eu estou falando para vocês Porque eu não estou falando da boca para fora O que eu estou falando está saindo do coração Porque senão eu não conseguiria falar E você não sentiria a emoção que você está sentindo A vida é bela, eu sei Ela é maravilhosa Eu não estou falando que é fácil Não estou falando que nós não temos problemas Que temos dificuldades Eu estou dizendo que a vida é bela Em toda e qualquer circunstância A vida é bela Deus, eu oro por este meu irmão Por esta minha irmã Para que ele tenha, meu Deus Um romance com a vida Para que ele tenha, ó Deus Um caso de alegria De amizade De amor Com a vida que o Senhor está dando para ele viver Que seja maravilhoso Que seja poderoso Que caia por terra Toda a ação do diabo Seta diabólica do cão Caia por terra em nome de Jesus E que prevaleça a vida Não desista da vida Não Eu vou ler para você o negócio que eu li aqui Que eu gostei Nesta oração, ó Seja capaz De não desistir da vida Mesmo diante das perdas Das dificuldades Das decepções Acredite Sempre na vida Porque o Espírito Santo Habita em você E ele será capaz De transformar A sua realidade Num abrir E fechar De olhos Num estalar de dedos Eu te abençoo Em nome de Jesus Eu profetizo Benção Sobre a sua vida Seja Abençoado Em nome de Jesus Deus te abençoe Viva a sua vida Feliz e alegre Tenha um dia De vitória Deixa o Espírito Santo Mudar o seu interior Transformar a sua vida Dê um sorriso agora Diga a Deus Que você o ama Faça uma ligação Para alguém E diga para essa pessoa Que ela é importante Para você Dê um sorriso Para você No espelho Dê um beijo No seu cônjuge Dê um beijo No seu filho Na sua filha Na sua mãe Naquela pessoa Que você ama Que está perto de você Dá um beijo nela Agora ele fala assim Eu te amo A viver é gostoso E você é uma pessoa Importante para mim Deus te abençoe Faça isso Eu amo você Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe